E olha, desde o início da pandemia as atenções se voltam para o coronavírus, mas outras doenças e problemas de saúde também merecem atenção, especialmente em relação à continuidade de tratamentos e também de exames de diagnóstico. Uma delas é a hepatite. O Julho Amarelo é um mês dedicado aos cuidados com a hepatite. Com a gente, o presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia, doutor Carlos Eduardo Brandão, que nos esclarece algumas dúvidas sobre a hepatite em tempos de pandemia. Doutor, muito obrigado por nos atender e eu tenho aqui dados da OMS a Organização Mundial da Saúde, apontam pelo menos 325 milhões de pessoas com hepatite tipo B ou C no mundo. Para começar, doutor, o que é a hepatite e quais as principais diferenças entre os tipos? Mais uma vez, doutor, muito obrigado, doutor Carlos, por nos atender. Boa noite, Paulo. Boa noite aos seus telespectadores. Hepatite, na realidade, o termo hepatite significa uma inflamação do fígado. Todo e qualquer processo que inflama o fígado, nós chamamos de uma hepatite. Existem pelo menos 5 tipos mais importantes de hepatite. As hepatites, elas seguem a sequência do abecedário, A, B, C, D e E. E elas podem ser divididas em dois grandes grupos. As hepatites que são transmitidas pela via oral e fecal, por contaminação da água e dos alimentos, que são as chamadas hepatites entericamente transmitidas, a hepatite A e E. E aquelas que são transmitidas pela via sexual e pela via parenteral, ou seja, percutânea, através de transfusão de sangue, através de compartilhamento de agulhas, seringas, não descartáveis, principalmente aqueles indivíduos que são chamados e viciados em drogas ilícitas e injetáveis. Essas são as hepatites B, hepatite C e a hepatite Delta. Mais uma vez, boa noite, doutor Carlos. Vamos falar sobre a hepatite C. Em 2017, o Ministério da Saúde afirmou que pelo menos um milhão de brasileiros tiveram contato com a doença tipo C. É o tipo mais perigoso de hepatite e quais as formas de contágio, doutor? Então, a hepatite C, ela, na verdade, ela é uma infecção que é adquirida predominantemente pela via parenteral. Então, aquelas pessoas que receberam transfusão de sangue antes dos anos 90, aqueles indivíduos que são usuários de drogas ilícitas e injetáveis, que compartilham agulhas e seringas não descartáveis, essas são as pessoas que podem se contaminar pelo vírus C. A prevalência da hepatite C no nosso meio, ela varia em torno de 0,5% a 1% da população. Então, nós teríamos em torno de 700 a 1 milhão e 200 mil indivíduos infectados pelo vírus C. Ela é chamada de uma hepatite perigosa porque, diferente da hepatite A, que praticamente se cura em mais de 100% dos casos, a hepatite C, ela tem uma característica que é a sua enorme tendência à cronificação. Mais de 70% daquelas pessoas que se contaminaram com o vírus da hepatite C, eles acabam não se curando espontaneamente e acabam evoluindo por uma forma que a gente chama de uma hepatite crônica pelo vírus C. Doutor, nós temos aqui em 2017, pelo menos um milhão de brasileiros teve contato com a doença do tipo C, de acordo com o Ministério da Saúde. Esse é o tipo mais perigoso da doença ou não? É por causa desse fato que eu chamei a atenção. Quer dizer, ela é uma doença que na sua fase aguda, na maioria das vezes, não dá nenhum tipo de sintoma, muito menos aquele amarelo nos olhos, que a gente chama de uma icterícia, mas ela é uma doença que tem uma imensa tendência à cronificação. Então, ela pode evoluir para a hepatite crônica e, se não for tratada, ao final de alguns anos, pode caminhar para a cirrose e até para o câncer do fígado. Por isso é que ela é uma doença que merece muita atenção. A notícia boa é que nós temos hoje testes, que são chamados testes rápidos, para fazer a identificação tanto da hepatite B e da hepatite C na rede pública de saúde. E a outra notícia melhor ainda é que nós temos um tratamento extremamente seguro, eficaz, um tratamento feito com apenas uma única pílula ao dia, um único comprimido ao dia durante um período de 8 a 12 semanas e que vem acompanhado de uma taxa de cura de 95% a 97% naqueles indivíduos que fazem o tratamento de forma adequada. Bom, a gente está falando sobre cura, né? Para a gente poder separar cada uma das hepatites, todas elas têm cura e como é feito esse diagnóstico e tratamento, doutor, para cada uma delas? Então, como eu chamei atenção, a hepatite A, ela é uma doença transmitida predominantemente pela via oral e fecal, por água contaminada, alimentos contaminados. Ela é uma doença tipicamente de país em que o saneamento básico não é o mais adequado. Mas a boa notícia é que a hepatite A nós temos vacina disponível e que é uma vacina que tem liberdade para ser aplicada em qualquer faixa etária e principalmente crianças que são aqueles grupos que são os mais comprometidos, quer dizer, quais são os grupos predominantemente acometidos pela hepatite A? Crianças que estejam em creches, em idade escolar, indivíduos mais jovens que estão em serviço militar, em aglomerações. Então, essa é uma recomendação de fazer a vacinação contra a hepatite A. A hepatite A também, ela é muito semelhante a A, transmitida pela via hídrica, pela via da alimentação, água contaminada, alimento contaminado, mas nós ainda não temos uma vacina disponível. E das outras formas de hepatite. A hepatite B, que ela é sexualmente transmissível, já existe vacina disponível desde 1986. É uma vacina que é disponível em qualquer posto de saúde. No primeiro momento se privilegiava as crianças, os adolescentes, mas hoje a vacina para a hepatite B está disponível na rede pública de saúde para qualquer faixa etária. E a hepatite C, que é uma doença que você comentou, que é um pouquinho mais perigosa, pelo fato de que ela tem uma tendência à cronificação, nós ainda não temos a vacina, mas temos um tratamento extremamente eficaz com uma droga oral, feita durante um período de 8 a 12 semanas e com um potencial de cura muito grande. Doutor, a hepatite tem cura? Com certeza. A hepatite A, por exemplo, você cura, na maioria das vezes, de forma espontânea. E, além disso, você ainda tem a vacina para você se precaver. E ela, doutor, tem um diagnóstico mais preciso hoje? A tecnologia ajudou a manter esse diagnóstico? O diagnóstico da hepatite A é feito através do exame sorológico. Nós estamos aprendendo muito com a Covid a falar em testes sorológicos para Covid e que eles identificam exatamente a resposta do sistema imune àquele vírus. E o que nós estamos mais falando é da pesquisa da sorologia para o Covid, da IgG e da IgM. Nós temos também um teste sorológico que avalia se a pessoa tem a infecção aguda pelo vírus hepatite A, o IgM, ou se ele está imunizado, protegido através da sorologia, que é a IgG, antes do vírus da hepatite A. Então, a hepatite A, ela é uma doença, além de ser facilmente curável, espontaneamente, ela é prevenível através da vacinação. Bom, doutor, para a gente encerrar, o Ministério da Saúde anunciou um plano de erradicação da hepatite C até 2030. Bom, isso é possível na sua concepção e vamos mais uma vez alertar, a hepatite C pode levar à morte? A hepatite C, ela é uma doença que pode caminhar para as formas crônicas mais avançadas, quer dizer, o paciente teve a hepatite na sua fase aguda inicial, ele não se cura espontaneamente em mais de 80% dos casos, acaba evoluindo para uma hepatite crônica, ou seja, uma doença que está há pelo menos mais do que seis meses ali em franca atividade, e ao final de alguns anos, aquele paciente pode caminhar para a cirrose e para o carcinoma, a hepatocelular, o câncer do fígado. A Organização Mundial de Saúde tem essa pretensão, e o Ministério da Saúde é parceiro nessa pretensão, de que até 2030, ampliando a nossa base de identificação dos pacientes e oferecendo esse novo tratamento que surgiu em 2015, com medicamentos absolutamente orais, seguros e altamente eficientes, a gente possa efetivamente erradicar a hepatite C. É um desafio, não é somente para o Brasil, mas para qualquer nação desenvolvida, mas nós imaginamos que, tendo um diagnóstico amplo da população e a oferta de medicamentos extremamente potentes, como esses que nós temos hoje disponibilizados, inclusive pelo Ministério da Saúde, de forma gratuita, nós possamos erradicar essa doença nesses próximos anos. Olha, doutor, a gente só tem que agradecer, mas antes é que a produção está me pedindo uma pergunta aqui sobre os transplantes de fígado, doutor. Parece que deu um problema aí, diminuíram esses transplantes de fígado, é isso? O transplante de fígado, ele é, na verdade, um procedimento no qual o Sistema Único de Saúde é o que mais faz transplante em todo o mundo. O Brasil tem uma estatística de transplantar fígado, assim como o rim e outros órgãos, ele é um sistema pioneiro. O grande problema é que, durante a pandemia da Covid, as pessoas ficaram muito mais isoladas em casa, ficaram mais distantes uma das outras, houve uma diminuição muito grande da circulação e, obviamente, que com isso houve muito menos mortes ditas violentas, morte por acidente de automóvel, morte por arma de fogo. Isso fez com que houvesse uma redução do número da oferta de órgãos, de fígado, de rim. Então, e além do que, para você fazer um transplante, você precisa de uma estrutura hospitalar. Você precisa de unidade de terapia intensiva, você precisa de um hospital dedicado ao transplante. E a maioria das nossas unidades de terapia intensiva estava reservada para receber o paciente de Covid. Então, houve que fazer aí uma... Houve uma necessidade de se priorizar a unidade de terapia intensiva para o atendimento ao paciente de Covid. E, paralelamente a isso, houve também uma redução muito importante da oferta de órgãos, em grande parte devido ao próprio isolamento, distanciamento social. Olha, doutor, eu só tenho que lhe agradecer extremamente esclarecedor. A gente já vem falando bastante aqui que tem que ficar atento a outras doenças, porque os hospitais estão vazios, ninguém está indo ao médico. E isso pode gerar ali na frente um grande caos, né? E pior, pode gerar mais óbitos de outras doenças, porque as pessoas pararam de ir ao médico com medo de se contaminar. Doutor, muito obrigado, viu, por sua participação, extremamente esclarecedor. Tenho certeza que o nosso telespectador ficou expert em hepatite hoje. Muito obrigado e eu queria só fazer uma alerta, né? Quer dizer, durante esses últimos quatro meses da pandemia do Covid, todos nós passamos a ter uma redução significativa de pacientes com hepatite, procurando as unidades básicas de saúde e isso é absolutamente compreensível, porque as pessoas ficaram cauteladas em casa, isoladas em casa, mas eu acho que as pessoas que têm doença hepática crônica e que precisam procurar atendimento médico, não devem tardar a fazê-lo, porque o atraso no diagnóstico acaba acarretando na evolução da doença para a sua forma mais grave. Então, tão logo haja uma redução desse número de casos de Covid no Brasil, porque nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro um declínio, talvez aí no Sul vocês estejam exatamente no epicentro da situação, mas a partir do momento que houver uma melhor condição, esses pacientes precisam retornar às unidades, aos postos de saúde para dar continuidade ao diagnóstico e ao tratamento da hepatite. Perfeito, doutor. Mais uma vez, muito obrigado e uma boa noite. Boa noite para todos. Muito obrigado pelo convite. Tchau, tchau.